Fala aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo aqui de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Dessa vez aqui eu vou começar a enfrentar os chefes né Eu vou começar enfrentando pelos que eu tenho vantagem, por exemplo na montanha Eu tenho muita carta dragão, então eu levo vantagem aqui Vamos enfrentar esse primeiro Nossa, eu tenho que enfrentar esse maluco aí cara Ih, pode preparar tesoura aí cara O que eu vim, acho que esse bobear eu nem precisei da tesoura que o duelo teve duas rodadas só cara Eu botei só dois montes e ganhei aí cara Então tá, vamos invadir o templo ali, olha o naipe do cara mano Sou protetor das montanhas, raio meio de Atenza Ok, ele está guardando o item do milenio dele O rei chip de vai guardar, olha a casca que esse viado me deu cara Só me deu o cartão esse porra mano Ele me deu essa daqui E me deu o... Acho que foi essa A meba e o legu cara Que raiva mano O que vão enfrentar o chefe agora Raio meio de Atenza Esse é mais complicado cara Se bobear ele deve ter o dragão meteorito cara Meu chapéu, olha os graves Então tá, calma Ok Vamos fazer isso com isso Vamos Acho que eu posso atacar a correda aqui cara Não é você tão forte Eita porra, 3.100 Ok, já toma 4 mil no lombo já cara É bom você tentar destruir meu monstro aí Se não destruir vai tomar Acho que ele vai perder hein Pra garantir, pra garantir que eu vou ganhar um Vou equipar no início daqui ó E aí fica mais forte Espera, espera, espera Vou ter que esperar cara Que música épica cara Meu Deus Eu lembro Eu lembro cara Eu lembro disso Na época que eu Eu tinha o play 1 Lembra dessas músicas Mechanical Chaser O cara tá boa até Pra quem tá num deck mais lá atrás né Ok, como pode ser cara Você perdeu Tchau pra você Me deu Esse ó Nelden Lane Lá do Bakura Que era do Bakura né Ok, o primeiro já foi já O próximo que eu vou pegar Vai ser o da água E o da água eu também tenho vantagem Cultura enreda de Thunder Dragon Ok Tesoura nele Tesoura já aplicada devidamente Nesse indivíduo aí já Ainda bem que ele me deu Acho que ele me deu uma carta boa Olha o nome do cara O cara de Cavaleiro Zodíaco Olha Ok Ok Seu dever proteger Ok Seu dever proteger Tito milênio Acho que me deu uma carta boa Estava enganado Mas acho que isso me deu ideia cara Eu vou passar a doer lá um pouco Esses caras Aí pra ver se eles me dão Umas cartas trovão Umas cartas trovão Um pouco mais fortes Ok De novo a música épica dramática Tem que só tomar cuidado Pra ele não pôr nada mais forte Que isso Mas acho que ele não tem não Cara Acho que o teto dele é o Twinheader Thunder Dragon Eu vou equipar pra garantir Só que eu vou pôr essa daqui imune Porque eu tô com medo Cara Da carta dele ali Ok Por que que eu fiquei com medo Eu não sei Era Eu fiquei pensando Por que que esse cara vai ter aparelhos do labirinto Se tem um campo de mar Não é que o viado tinha Que filha da mãe Que viado Que que esse cara tem essa carta Olha a parte dramática Infelizmente eu fiquei sem nada Pra jogar Não vou atacar Não vou atacar a carta aqui Pra garantir Aí já não ia passar lá Tá já Ah mano Vou pegar aqui uma defesa Na próxima rodada eu ganho Se eu destruir um monstro dele É porque eu não quero Eu tô evitando perder ponto de vida Pra tentar ganhar um ranking maior dele Ah Agora você vai pro saco agora Olha essas caras dele Tudo já passando Os 3 mil já Aquele cara Ele tinha o O Gaia O Gaia O campeão do dragão Sei lá Eu não sei como é que é o nome Do Gaia Em cima da mala do dragão Ok Esse viado Minha carta ruim Mas é um porra O que que será que ele vai me dar O Acho que ele vai me dar O colar milênio Olha ele falando Ok Eu não Não falei Agora eu tô pensando Eles mexem a boca Quando eles falam Eu nunca botei isso O que que acontece Se eu voltar aqui Só por curiosidade Acho que eles vão embora Vazou Deixa eu só pegar a visão Da montanha Que eu quero ver Se é bonito Ou se não é Ok É a mesma É a mesma imagem Só não tinha Prestar atenção No fundo dela O que Agora vem Difícil decisão Quem que eu vou Cara Acho que eu vou No deserto Porque no deserto Eu não me lembro De ter muito perigo Não Só te digo uma coisa Corte pra mim Corte Devidamente aplicado Também no maluco Do deserto Da máscara Ele me deu Uma carta Razoável Olha só o naip Senhor do deserto Ele vai me eliminar Diz ele A carta que ele me deu Pelo menos Uma carta nova Não vai ser útil Mais pra mim Agora eu tenho que tomar cuidado Eu não faço Minha ideia Do que ele pode Trazer Estou um pouco Ferrado Já que eu não Tenho nada Ali Agora eu estou com O aparelho de labirinto Para me defender O que era isso Nossa Ele botei uma defesa Que cagão Mano Ué Não dá não Vou passar A carta marca Aqui Esse blefe Aí Olha o que ele vai fazer E atacou Dá uma mil de dano Já Continua sem aparecer Essa carta Vamos pôr mais uma Aqui virada pra baixo Não é muito bom Não Vou pôr Aqui Uma defesa Para instigar Ele a me atacar Porque eu acho Que se eu pôr Mais outra Carta mágica Ali Acho que ele vai Querer usar Rajeck Alguma parada A dele já ganha Já da minha Olha só Mas não veio Uma carta Mano Que bom é essa Quase aqui De novo Caramba Esse duelo Aqui está começando Com a xarope Demorando mais Do que deveria Fazer queira Traba Apesar que O meu Gaya Não vai servir Para muita coisa É Mano Até que enfim Veio algo Aqui Agora posso fundir Aqui Formar o Twinheader Thunder Dragon Colocar ele Em 1 Para evitar Desconcertos Comigo Ah Mas o pau Vai cantar Agora Ah Mas vai cantar Vou usar Vou usar A carta mágica Na alto Toma 2.100 De dano Meu Deus 4.800 Nossa Se vier a rajeca Eu ganho Se vier a rajeca Eu ganho O duelo Não veio Vamos fundir Essa daqui Porque Vai ser mais Mais útil Colocar Essa carta Em Saturn Do que usar O Twinheader Para nerdrar Não As cadeiras Vão ficar Todas Elas vão ficar Vulneráveis Então Vamos A carta Aqui Vamos lá Esse é o que Demorou mais Que os outros Já foi um pouco Mais complicado Como vocês podem ver Eu falei Que eu ia pegar Os caras Mais fracos Porque Paipun Não é de ideia Como é que faz Ok Eu tô fazendo Merda Agora sim Como eu falei Eu ia enfrentar os caras Mais fracos Primeiro Que são os que eu tinha vantagem As caras já começaram Mais forte Vamos dizer assim Tem ele aqui Urano Tem ele aqui Tem ele aqui Tem que pegar a cala Certo Por que ele tem o juiz Caramba Deve ter carta Só dinossauro Por que ele usou Que porra é essa Acabou o stock De carta dele Do Decker E tá usando qualquer uma Ok Aquela carta Ele tá me dando medo Estou cedindo Mais energias Vindo dessa capa Vamos lá Se cedir tudo direitinho Acho que eu ganho Ok Acho que a gente Não vai ganhar Não vai ganhar Ele não consegue parar Deixa eu ver De 500 e de 100 é Só tacar a coisa Daqui que nós ganha Nossa Ele tinha o caveijinho Então vamos lá Fique calmo Fim de duelo Nossa Esse daqui Foi mais complicado Dragon Piper Então ele deu uma Carta ruim Só pra variar Vamos ver o que ele tem Pra mim A balança Do milênio Hum Deixa eu ver Tá faltando quem? Tá faltando da floresta Viado Montanha já foi Mar já foi Deserto já foi Agora eu vou da floresta Ok Eu vou pegar o da floresta aqui Não me lembro Ah Tesoura nele Ok Derrotamos aqui O cara aqui com duas rodadas De novo Vamos lá Vamos enfrentar o chefe múmia O Anubis Noobzils Né Vamos pegar o que? Esse Ele tem uma cara de mal Cara Esse dele tem uma cara Mais de mal Ele tem uma cara da hora É Foda Tu batalhar pra ganhar Uma cara de 500 Pão de ataque Tudo bem que não foi nem difícil Né mano? Durou duas rodadas Então vamos lá Estou um pouco receioso Eu vou pôr essa carta aqui E virar pra cima Eu tô um pouco receoso Estou com medo da carta que ele pode ter Porque se ele tiver Vai ser um problema Ok Ele não Por enquanto eu sei que não é essa carta Vamos lá Faz o Twin Headed aí Então botou Será que é Jirai Gumbo Cara essa carta Ok Deu pra destruir do mesmo jeito E veja Vai nos adiantar um bom tempo Né Aumentar de 2.800 O dano direto A 3.500 Ok Vamos ver o que ele tem pra mim Quase É quase essa carta Que eu achei que ele tinha Cara É a versão mais foda dela Deixa eu ver Deixa eu ir na matemática E se ele perde Não perde Vai tomar 900 aqui Não Eu acho que ele vai sobrar ainda Eu vou tirar só 3.700 Sobrou 800 pontos Pra ele Ok Vamos dizer que não foi tão difícil Né Porque mesmo se ele colocar a carta A carta que eu tô pensando Que é a A mariposa lá De 3.000 E 3.000 Cacetada Né 3.500 Que iria pra 4.000 Né Pera deus Se eu tivesse colocado ela Teria dado um pouquinho de problema Mas Não colocou Né Não sei nem se tem ela Não há dúvida Que vamos ficar Mas Passamos aqui Mais outra Aqui já Fire Fire grab Meu Deus do céu Esses caras tão de brincadeira Comigo Só dá um carta ruim Esses caralho O que que acontece Com esses caras Esse cara morre Não entendi direito Ele falou que O rei xin vai fazer Paipu nas ideias Mas antes Eu vou aplicar a tesoura Também no Miado Meiji Aqui Ok Mais outra Que não durou Nada Cara Ai O rei xin que é pura Esse é foda Esse gordo Guardando as planícias Projetor da luz E tal Ok Ok Ele falou Um monte de baboseiro Que eu não quero saber Eu quero ganhar dele Nossa Que carta ruim Pelo menos é nova Mas é ruim Ok Esse daqui é o complicado Esse daqui É o complicado Porque vocês vão ver Pelo menos eu estou com a raiz g aqui na mão Então eu posso resolver Por enquanto o problema O duelo mais pensativo Esse Não foi a carta ainda Que eu esperava Vamos fazer daqui de leve Aqui né Olha o computão Eu vou gastar mais um Mais um aqui Para fazer Mais um Um red Thunder Dragon Para Para rodar a carta Mano Eu não quero gastar De rejeque Sem ter outra na mão Eu vou fazer aqui Mó de defesa Vou atacar mais essa Ah mano Toma no cu Cara Tem duas Mano Ok Da próxima rodada Ele não passa Eu vou passar a raiz g com todo mundo Mas estou fazendo aí Mas estou tendo uma tentação Sabe que carta Que era aquela Livrada para baixo Ok Vamos tacar com ela aqui Ou que não é a carta de destruir meu monstro Menos mal Ele perdeu Ele perdeu Vai perder Vai perder Nossa Que lixo Perdeu Mano Achei que ele poderia colocar o guardião Não lembro o guardião do portão Não sei Maldição do trago Não é Pena que eu já tenho Três dela Ok Mas outro que perdeu Para nós Deia o olho do milênio Ok Derrotamos todos aqui Todos os malucos aqui Subordinados dele Foi no vídeo passado E os Os chefes foram nesse vídeo mesmo Então Já passou de 20 minutos Então galera Vamos falando com o vídeo Para que vocês gostarem Desse vídeo Maroto Se inscreva no canal Para não perder Nenhum vídeo Dessa série Que está chegando Vamos dizer 70% De série Então Se vocês gostaram Do vídeo Deixe que like Se inscreva Para não perder Nenhum vídeo Então vamos Falou Até o próximo vídeo Tchau